Letra, canção traduzida, de Mr. Lover, ou TAC. Aerosmith de Mr. Lover, ou TAC. Tradução, dei um pulo na cidade só pra ver os lugares chantililasse. Estava da cabeça aos pés. Nessas calças estreitas eu sinto aquele perfume agora. Aqui ela vem de novo. Não posso acreditar nessa gata. E eu checo aquele sorriso. O jeito que você vem? Sim, sim, o jeito que você bate um papo não me dê esse não me importo. Não sou um tolo do passado. Você zonindo em volta da minha colmeia tentando impressionar. Esfregando-se para cima e para baixo nas minhas pernas como um cão excitado. Você é uma amante barata da loja. Uma amante barata da loja. Só uma capa da página de trás sim. Uma amante barata da loja. Agora alguns objetam. Quando eu jogo para baixo minha paz de espírito. Mas eu sou o júri e o juiz. Então o objeção negada. Ela fez o possível só para jogar o charme. Ela disse desafio você. Eu disse torce meu braço. Me dá um tempo meu doce. Então eu paguei a conta pra alguma mulher moluca. Que falava pelos cotovelos. Eu, eu. Eu toquei meu chapéu. Ela piscou seus olhos escandalosos e soltou um sorriso. Eu estava surpreso. Ela é uma amante barata da loja. Uma amante barata da loja sim. Um empurrão vindo do banco de trás. Só uma amante barata da loja. Nós estávamos rolando em volta. E em volta e em volta. O chantilly me tirou o fôlego sim. Quando o aperto veio a empurrar. Ela me deu todo o amor que ela estava guardando para um dia chuvoso. Nós estávamos rolando em volta. E em volta e em volta o chantilly era. Meu creme bruleu estava. Olha. Ela estava. Olha lá me possua baby. Nós fizemos a coisa selvagem, barata e gostosa. Ela fez algumas promessas que não poderia honrar. Eu acho que estou louco por essa amante barata da loja. Não posso evitar. Sim, eu tenho simplesmente que ter isso. Você é uma amante barata da loja. Uma amante barata da loja. Só uma capa da página de trás.